Ânimo, menino! Pronto? Acho que sim. Podemos? Acorda! Oi, polonês! Saltados. Olha, hoje eu tô meio dark, tá? Porque tem a ver com vídeo. Porque no vídeo de hoje nós vamos ensinar como evocar o poder das trevas e utilizar para destruir os seus inimigos e atingir a dominação global. Não. O vídeo de hoje é uma coisa nova que a gente andou pensando em fazer. Vai ser um quadro sobre os vilões. A gente vai falar neste vídeo sobre a Nightmare Moon. Então, pra quem não entendeu, nessa série de vídeos, nós vamos falar sobre a maldade desses vilões. O que eles queriam fazer de mal e por que isso é mal. Porque às vezes não parece que é uma coisa tão maldosa quando a gente tá assistindo desenhos de pôneis. Mas, por trás desse desenho de pôneis, analisar essa maldade, existe um ser tão maligno... Vai logo aí pra abertura do vídeo. PONI 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 Nightmare Moon Como que ela surgiu mais ou menos? A Luna, que é a irmã da Celestia, foi dominada por uma energia ruim. Essa energia ruim transformou ela em Nightmare Moon. Por que ela ficou assim? Porque ela se sentia muito sozinha, todo mundo dando atenção para a irmã que gosta do sol, que ergue o sol, que você é bonita. E ela só erguia a lua, ficava a noite, todo mundo dormia. E ela ficou meio revoltada com isso e foi dominada. E se você não sabe disso até agora e acompanha nosso canal, eu estou tentando entender por que você ainda não assistiu uma Liga Moon. É. Por favor. No primeiro episódio está contando a história. E aí com essa malignitude... Maligna! O que ela fez? Amor, ela devolveu fitas para a locadora sem rebobinar. Ela começou a ler as revistas na banca e não comprou nenhuma. Não, cara. É? Não? É. Não, não pode. Sabe o que mais ela fez? Vou dizer o que é uma pessoa ser ruim de verdade. Porque isso que ela fez não existe perdão. Mesmo que ela tenha voltado a ser nossa querida princesa Lunga, ela ainda não foi perdoada por isso. O que? Sabe o que ela fez? O que? Ela colocou sal no açucareiro e açúcar no saleiro. A ativa irmã não tinha como objetivo derrotar de vez a irmã, deixar a irmã lá de lado e fazer com que a noite durasse para sempre. Ela mesmo diz aqui, ó. A noite durará para sempre. Viu? E ela ainda tem uma risada maligna e aqueles dentes pontudos. Nossa, cara, aqueles dentes pontudos dão medo. Mas é prático, porque se ela perder o emprego de vila, mas ainda continuar como na estima irmã, ela pode trabalhar como furadora de papel. Hã? Enfim, a irmã dela, a princesa Celeste, já conseguiu aprisionar ela na lua, né? Mas ela acabou voltando, tal, o primeiro episódio, vocês sabem, tal, né? E aí fica a dúvida. Muita gente se questiona, mas isso não é uma coisa tão malvada. Desenho de pônei, desenho de menininha. Olha o que eles chamam de maldade. Ai, trazer à noite. Coisa boba. Nossa. A única coisa que vai acontecer é que os tutis-tuts baladinha, tutis-tuts, quero ver. Se você não dançar, clã é mix de balança. As baladas. A noite é uma criança, bem. Mas não é bem assim, não. Imagina se a gente ficasse sem o sol. Vocês já pararam pra imaginar isso? Agora vocês vão saber o que poderia acontecer. Primeiro, as plantações não teriam como se desenvolver. Então já não teria comida. Apple, né? Maçã. É... Aquelas outras coisas mais feno. Tudo que elas comem. Não ia ter mais. Além da escassez de comida, tem outro problema. Se acaba a comida, não tem coisa que os animais herbívoros, além dos pôneis, comam. Se não tem animais herbívoros, também não tem animais carnívoros. Ou seja, pouco a pouco, tudo quanto é animal vai começar a morrer e morrer. Não vai ter volta, não vai ter filhote, essas coisas. Mas vamos supor que nem todo mundo morra de fome. Por algum motivo tenha muita comida guardada em algum canto, sei lá, algo. É, um estoque. Algum pônei é louco bastante e acha que vai ter o fim do mundo e estocou comida num porão? Tipo a Pink. Então ninguém vai morrer de fome, tá tudo bem. Não é só a comida em si, mas também a energia que o sol traz pra você. Quando você acorda de manhã, vem aquele sol gostoso assim, sabe? Pra você acordar num novo dia, pra você trabalhar. Você tem que ter essa força, né? Essa vitamina D. O que a falta de vitamina D faz? Só pra vocês terem noção. Falta de vitamina D pode fazer com que você tenha problemas ósseos, problemas de visão, problemas cardiovasculares de um coração, pressão alta, está associada a alguns tipos de câncer. Ou seja, a vitamina D pode não parecer, mas é importante. É importante. E da depressão também. Nós teríamos pôneis depressivos, pôneis cansados de andar, porque não teria direito o movimento dos músculos, dos ossos, porque a vitamina D dá isso. Teríamos pôneis com câncer, teríamos pôneis cegos. Então o negócio é tenso. Esse sofrimento seria pequeno. Pequeno? Por quê, amor? Porque falta uma coisa da maldade da noite eterna que a gente não analisou, que daria um sofrimento muito maior. Por quê? Se a noite é eterna, não tem sol. Se não tem sol, não tem o calor do sol. Se não tem o calor do sol, pouco a pouco, equestria inteira começa a entrar numa era glacial. Pode parecer bobinho, ou uma coisa do tipo, nada que uma coberta e um pouquinho de lenha não resolva. É verdade, nada que uma coberta e um pouquinho de lenha resolva. Mas pera, que lenha? Porque aí a lenha no futuro vai acabar. Porque acabou as árvores, entendeu? Porque acabou o dia, o sol. Faltou a síntese. Bora que... Pra vocês terem uma ideia, vamos comparar um pouquinho? Comparando com a última era glacial do nosso planetinha fofo, lindo e gostoso. Onde nasceram o desenho de uma little bunny. A temperatura caiu pra cerca de 10 graus. Muita gente vai lá 10 graus? Pau! Mabá! Marte! Eu moro no sul, né? Que de vez em quando a temperatura cai pra cerca de 2 graus. Aqui que é 10, né? Deixa eu explicar uma coisa. A temperatura na sua cidade caiu pra 2 graus. A temperatura no planeta caiu pra 10 são coisas diferentes. Porque se a temperatura no planeta caiu pra 10, a temperatura baixa... Vai ficar bem abaixo disso. A última vez que a temperatura no nosso planeta caiu pra 10 graus, um terço do planeta teve um gelo. Ah tá! É, então os pôneis morreriam. Resumindo. Com a maldade da Nightmare Moon, os pôneis iam morrer ou de fome, ou de doença, ou congelado. Essa maldadezinha é boba, desenho de pônei. O que tem de errado, né? Nightmare Moon, você nos surpreendeu com essa análise. Eu sou da gente criança. O que tá falando sobre extinção da vida? Por causa de uma vida. Ai. É isso, pôneis. Se tiverem mais alguma sugestão, alguma análise que vocês fizeram dessa maldade, malegnidade, maligna, da Nightmare Moon, comentem aqui embaixo. Falam também o que vocês acharam desse novo tópico que a gente quer subir. Dêem ideias também, se vocês quiserem aí, pra gente ler, ver se vai dar certo ou não. Se vocês gostarem bastante do vídeo, quem sabe a gente não passa pro próximo vilão. Quem que é o próximo vilão? A gente vai na ordem. Depois na Nightmare Moon... Discórdia. Discórdia. Adoro. Quer nos discórdia? Comentem isso pra gente. Dá like aí. Compartilha. Podem seguir a gente nas redes sociais. Estão todas aqui na descrição. E claro, aproveitem que vocês já estão vindo nas nossas redes sociais. Desce só mais um pouquinho e vão para as comunidades do NLP Brasil. Adoro, gente. Se vocês não gostam, vão ter que gostar. É. Moro PooF!